E aí família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de tudo que acontece com o Palmeiras, transações de jogadores aí até o final do ano, agora, então baixem agora mesmo, tem pra Android e pra iOS. O link está aqui embaixo na descrição, beleza? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos aí para as notícias do Palmeiras. Pra quem está chegando no vídeo aí, sejam muito bem-vindos, tá? Deixa o joinha de vocês, que é muito importante. Gente, verifiquem aí se o sininho de vocês está ativo pra receber todos os vídeos do canal aí, beleza? Vamos falar aqui, né, as últimas notícias do Palmeiras. Notícia boa ou notícia ruim que eu vou dar pra vocês? Acredito que pra 99% da torcida a notícia é muito boa, né? Pelo que tudo indica, tem um candidato à presidência aí do Cruzeiro, um tal de Lourenço, que vai se candidatar em 2020 e ele já falou, né, com todas as letras que ele quer o Alexandre Matos no Cruzeiro. Amigo, vou ser sincero pra você? Vamos, vamos que eu até promovo uma vaquinha aqui no canal pra levar o Alexandre Matos pro Cruzeiro, né? Eu aposto que todo mundo vai contribuir aqui com um real. A gente paga o táxi dele, a passagem aérea dele até BH, tá? Pode deixar que a gente banca com essa parte aí, pode levar o Matos, fica tranquila. Vou até torcer por você aí pra ganhar a presidência o ano que vem do Cruzeiro. Brincadeiras à parte, gente, eu acho que já deu, tá, gente? É o saco, já chegou no limite de todo o palmeirense, não aguenta mais ver o Matos aí no Palmeiras. Não quero, não quero. Sei que ele tem contrato até o final de 2020, mas não quero ele contratando outros jogadores aí pra 2020, tá? Não quero, fiquei sabendo as últimas notícias aqui antes de iniciar o vídeo também, que eu já tinha preparado o roteiro, que o Palmeiras vai fechar o ano com 50 milhões nos negativos, tá? Nos cofres do Palmeiras aí. E metade, mais que a metade disso tudo é culpa do Alexandre Matos, que contratou a baciada e contratou merda, tirissa, tá? Não contratou os jogadores, contratou, não sei onde ele achou esses jogadores. Enfim, então não quero, não quero que ele faça as cagadas de novo pra 2020, porque eu pretendo, eu espero que 2020 seja um ano diferente, né? Então que ele vaza, que ele vá, tá? Que ele vá, assim, sem olhar pra trás. Então deixa a opinião de vocês sobre isso aí, se vocês querem que o Alexandre Matos vaze do Palmeiras pra ontem. Como eu disse, eu queria também que mudasse tudo, né? Galiote, mas o Maurício Galiote ainda tem mais dois anos de mandatos, então eu acho muito difícil ele sair agora. Vai ter que aguentar mais dois anos aí ele no Palmeiras. Bom, temos a segunda notícia aí sobre o Palmeiras, que é um ex-atacante do Palmeiras que está de volta, né? Que vai voltar em 2020. O Menezes intercedeu, disse que ele queria esse jogador pra recompor o elenco do Palmeiras. Eu vou falar sobre o Arthur Cabral um pedacinho só, tá? Que o Menezes em algumas entrevistas falou que ele queria, né, ter trabalhado com o Arthur Cabral, que tanto foi contratado pelo Palmeiras e tanto eu fui uma das pessoas que mais pedia o Arthur Cabral pra recompor o elenco do Palmeiras, pra ter chances, né? E com o Felipão ele não teve nada, tanto que ele foi emprestado aí, time lá da Suíça. Mas enfim, o jogador que vai voltar não é o Arthur Cabral, e sim o Arthur. Ele foi revelado pela base do Palmeiras e está agora no Bahia. É um jogador que está no seu segundo ano lá, ele foi emprestado desde o ano passado. Ele é líder de assistências no Bahia, está jogando muita bola. E cada vez que eu assisto um jogo do Bahia, cada vez que eu assisto o Arthur em campo, eu lembro que nós temos Carlos Eduardo. É um jogador novo, tem 21 anos. O Menezes quer ele de volta no Palmeiras, tá? Ele tem contrato com o Palmeiras até 2021. Me parece também que o Palmeiras vai, quer renovar o contrato com ele, renovar, quer aumentar o tempo de contrato com ele e quer subir o salário dele. Porque na época aí de Felipão, ele teve muitas, muitas propostas. E teve uns times europeus que estavam de olho no Arthur. Então o Palmeiras quer segurar ele agora. Na época do Felipão, não sei nem como não foi vendido. Porque disseram aí que foi valores muito grandes. E na verdade é isso que o senhor Alexandre Matos faz com o Palmeiras, né? Pegar um jogador da base que se destaca, emprestar para um clube, fazer o jogador se destacar lá e vender e fazer dinheiro, que é a única coisa que ele sabe fazer. Eu acho que seria uma boa. Nós precisamos de um atacante no nível ali do Arthur, pelo que ele está jogando no Bahia, né? Espero que quando ele vestir a camisa do Palmeiras, que não pese, tem tudo isso também. Mas é um jogador novo que dá para se adequar ali no elenco do Palmeiras. Então é um jogador que eu queria sim ver agora no time titular do Palmeiras o ano que vem. Tem um bom passe e é um jogador rápido. Pode ajudar muita gente ali pelas pontas. E detalhe, custo zero, porque ele já é jogador do Palmeiras. Ele está apenas emprestado. Então o Palmeiras só vai ter que aumentar o salário dele para segurar o jogador aqui, lógico. E aí esperar para ver se ele rende, né? Tem o campeonato paulista inteirinho. É a chance de testar o jogador. É verdade, tá? Ele vai chegar mesmo em janeiro. Já está tudo certo. Ele volta porque o contrato dele de empréstimo lá termina. Então ele volta. E aí ele pode ser integrado ao Palmeiras ou pode ser emprestado de novo. Ou se alguém tiver de olho e quiser comprar. Mas eu acho que o Palmeiras não vai fazer essa burrada de vender esse jogador. É muito novo e o Palmeiras precisa investir nele. Assim como o Gabriel Jesus. Deu certo aqui um dia, né? Quem sabe um rapaz novo igual ele também não dê. É a minha opinião sobre o Arthur. Eu acho que agregaria muito no elenco. Mas não podemos deixar de buscar outro ponta no mercado, tá? Não adianta trazer o jogador e falar pronto. Suplimos todas as necessidades do Palmeiras. Não. O Palmeiras ainda precisa de uma pessoa mais experiente para compor o elenco do Palmeiras. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo na descrição. Se vocês concordam com isso tudo que eu falei. Se vocês querem o Arthur de volta ao Palmeiras. E o Arthur Cabral também, que ele está emprestado. Vocês acham que com o Menezes daria certo? Será que ele conseguiria recuperar? É porque o Arthur Cabral está fazendo muitos gols por lá, viu? Você acha que daria certo aí como nosso centroavante? Então é isso, gente. Deixa o comentário de vocês aqui. Um beijo no coração de vocês. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. E a gente se vê amanhã. Tomara que o Palmeiras ganhe. Até mais.